Música Através da Pró-Retoria de Assuntos Estudantis, APRAE, qualquer aluno da UFSM que esteja em situação de vulnerabilidade social tem o direito de solicitar o benefício socioeconômico. O BSE faz parte de um programa que garante o acesso e a permanência dos estudantes na universidade. O aluno com benefício tem direito a acesso à moradia estudantil, aqueles alunos que não residem em Santa Maria, que não são de Santa Maria. Direito a bolsa alimentação, então três refeições diárias no restaurante universitário com subsídio do governo. Eles vão pagar 20 centavos o café da manhã, 50 centavos o almoço e 50 centavos o jantar. Também vão ter direito à bolsa transporte, subsidiada também uma parte do total das passagens que eles utilizam, são 25% do total das passagens. Para ter acesso a esses benefícios, o aluno deve ficar atento ao site da UFSM. No início de cada semestre letivo, a Praia disponibiliza um edital com informações específicas para os estudantes. Alguns fatores podem indeferir o BSE. A questão de renda, a universidade tem um limite de renda per capita que é de R$ 750,00 atualmente. Atualmente, a não entrega da documentação comprobatória da sua realidade, da realidade socioeconômica do grupo familiar. Outro caso que leva ao indeferimento do benefício também seria os casos de omissão de informações quanto à realidade e principalmente à situação econômica e financeira da família. Os alunos que vêm de outras cidades e desejam a moradia estudantil podem aguardar o resultado do seu pedido de BSE na União Universitária. Durante esse período, o estudante também ganha provisoriamente o direito à alimentação de baixo custo nos restaurantes universitários. Para ficar na União, é preciso levar colchão e roupas de cama. Além desses benefícios, o estudante ainda tem direito à Bolsa de Assistência Estudantil, que envolve atividades de ensino, pesquisa ou extensão, Bolsa de Monitoria para atividades ligadas à área de ensino gerenciadas pelos cursos e também Bolsa de Formação Estudantil, que dá oportunidade para os alunos participarem de congressos e seminários em outras cidades. Para mais informações, acesse o site ufsm.br.pray. Legenda por Sônia Ruberti